Na noite de ontem, o padre Valdemir Alves, paroco de Santa Rosa do Tocantins, presidiu a Santa Missa de Abertura do 27º Festejo da Imaculada Conceição na Capela da Imaculada, no setor aeroporto, aqui em Porto Nacional. Oh, Jesus, tua louca, oh, Jesus. No início da celebração, os festeiros entraram com o andor da Imaculada Conceição e fizeram uma belíssima homenagem à Santa. Em sua homilia, o Vigário-Geral falou sobre a figura de Maria para todos os cristãos. É com muita alegria e com muita satisfação que hoje nós estamos aqui, celebrando essa Santa Missa no primeiro dia de novena em honra à Imaculada Conceição, como que abrindo as portas das graças do céu para todos aqueles que vão celebrar, vão rezar e vão vivenciar esses dias de muita oração e de muita comunhão com o Nosso Senhor Jesus Cristo para nós estarmos com o coração aberto, com o coração mais limpo para recebermos as graças do Senhor por intermédio de Nossa Mãe, Nossa Senhora da Conceição. Que seja uma bênção muito forte para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O padre Odinei Carneiro falou da alegria em estar presente na abertura da Festa da Imaculada. Olha, motivo de muita alegria, nesse dia 29, iniciando o novenário de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada da Conceição. É uma capela grande, expressiva, aqui na cidade, da paróquia Nossa Senhora das Messeis. E hoje tivemos a alegria aqui de receber o vigário-geral, o padre Valdemir, que é um cooperador mais próximo do bispo, com o nosso vigário, o padre Rafael, e com a comunidade. Teve uma grande chuva, mas a chuva é sinal de graça, é sinal de bênção da parte do Senhor. E esse ano, nós trabalhamos no tema do coração ardente, que deseja contemplar Jesus, que deseja fazer essa experiência pessoal com Ele. Que a Imaculada da Conceição nos ajude a chegar ao Seu Filho Jesus. Quem está perto de Maria, está sempre perto de Jesus. O padre Rafael Ferreira agradeceu a comunidade pela grande participação no primeiro dia de festa e fez o convite para os próximos dias. Agora lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Primeira noite do nosso novenário nessa 27ª festa da Imaculada Conceição aqui no bairro Setor Aeroporto, Porto Nacional, comunidade da nossa paróquia, Nossa Senhora das Mercês. Hoje caiu uma chuva, graça de Deus. Amanhã, se Deus quiser, o tempo vai estar mais estiado e você vai poder participar. Você que deixou de vir por causa da chuva, amanhã e nos outros dias. Não deixe de participar dessa grande festa dedicada a Maria, Mãe de Deus, concebida sem pecado. A Imaculada Conceição. Que Deus abençoe você e a todos que estão nos ajudando. Eu quero aproveitar esse vídeo para fazer um agradecimento especial à Prefeitura de Porto Nacional, ao nosso prefeito, Ronival Maciel, através da Secretaria de Infraestrutura, o Marcos Secretário, que nos auxiliou aqui com a limpeza do nosso terreno, que precisava urgentemente de manutenção. E também tantos outros empresários, pessoas da sociedade que têm ajudado, direta e indiretamente, a construir uma nova Comunidade Imaculada Conceição, renovada na sua aparência, renovada no Espírito Santo. Muito obrigado a todos e eu espero você nessa novena. O festejo da Imaculada Conceição segue até o dia 8 de dezembro, com imagens e texto de João Victor Lima e a edição de Rodrigo Alves.